Domingo, dia 23 de setembro, nona e décima etapas do Campeonato Cearense de Automobilismo. Categorias Spirit, Superturismo, CTM e marcas. É o Racing Day 2012. Domingo, dia 23 de setembro, no Autódromo Virgílio Távora, Eusébio, a partir das 10 da manhã. Venha curtir essa emoção. Entrada Franca. Informações 8532244078. Apoio Governo do Estado do Ceará. Patrocínio Boteco Praia. Apoio Governo do Ceará.